Monjaro, minha experiência, comecei a ter compulsões alimentares e agora o que é que eu vou fazer? É sobre isso que eu vou te contar hoje, essa história, o que é que tá acontecendo comigo e qual vai ser a estratégia que eu vou adotar pra continuar seguindo com os resultados que estão muito bons até agora e ter um conforto de não ficar sofrendo com as compulsões alimentares. E hoje, já que a gente vai falar sobre questões emocionais, eu estou aqui no jardim do meu condomínio, do prédio onde eu moro. Eu moro num prédio alto e tem um jardim aqui embaixo, até passarinho eu tô ouvindo e é nesse clima que eu quero gravar esse vídeo aqui pra você. E se você tá chegando agora, não sabe o que está acontecendo, isso aqui é uma série que eu estou gravando sobre minha experiência utilizando Monjaro. Então se liga aí pra você ficar a par de tudo. Hoje é o quinto dia após a primeira aplicação do Monjaro e já perdi mais de 3 quilos. Estou fazendo uma técnica de emagrecimento rápido com um grande déficit calórico, utilizando o jejum intermitente de 24 horas e a dieta cetogênica. Estou começando a perceber o surgimento de compulsões alimentares e o desafio agora se torna mais complexo. Eu já fui obeso e já pesei mais de 112 quilos. Quando iniciei o Monjaro estava com 96,5 quilos e MC 29. Meu objetivo com esse emagrecimento rápido é perder 10 quilos na balança. E apesar desse resultado inicial fantástico, sinceramente ainda não sei se vou conseguir. E antes de fazer esse grande déficit calórico, eu fiz um preparo com 10 semanas de musculação pesada. Além disso, eu monitoro os meus sinais vitais o tempo todo. Então não tento fazer isso sem a orientação ostensiva de um médico. Quer saber como eu estou enfrentando as compulsões alimentares? Será que eu vou cair na tentação? Será que vou desistir? Oi, para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias. Eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Então pessoal, dieta cetogênica, jejum intermitente de 24 horas, na certa as compulsões iam acontecer. Isso está ocorrendo comigo porque eu cortei completamente os carboidratos. De vez em quando eu ainda estou dando umas puladinhas de cerca com aquela paçoquita. Vou até colocar na tela aí a imagem da paçoquita para vocês saberem o que é. Mas, de modo geral, eu estou seguindo bem essa dieta. E é uma dieta que quando a gente corta os carboidratos, os carboidratos têm uma função de garantir o equilíbrio emocional no nosso dia a dia. Quando a gente corta, a gente sente bastante uma piora dos sintomas de ansiedade. Eu estou, de certa forma, controlado com esses sintomas. Eu continuo dormindo bem, sempre sonhando, tendo sonos profundos, um sono reparador. E eu estou bem do ponto de vista emocional. Não estou tendo mais sintomas como eu tive lá no início. Aquelas extrasístolas que eu expliquei para vocês como o efeito colateral da dieta cetogênica. O jejum intermitente de 24 horas, ele também é muito pesado. Para quem não entendeu bem, significa que eu faço um almoço, faço a noite sem comer, amanhã sem comer e só vou comer de novo no almoço do dia seguinte. Ou seja, uma única refeição por dia. É claro que o meu resultado em emagrecimento está acontecendo. Há pouquíssimo tempo. Eu vi gente falando aí nos comentários, ah, está muito rápido, eu prefiro emagrecer mais devagar. Mas lembre que isso, na verdade, é apenas uma fase. Eu estou emagrecendo há três anos, então eu já sou um paciente experiente no emagrecimento. Minha história não é de agora, minha história é antiga com emagrecimento. E hoje, nesse momento, nessas semanas que eu estou passando aqui com vocês nessa série, eu estou fazendo um processo de emagrecimento rápido, que é parte de um processo longo de três anos que eu venho passando. Então, emagrecimento, ele sempre tem que ser de longo prazo. Isso é um ponto muito importante. Quem acompanha meu trabalho aqui no YouTube há muito tempo, já sabe que eu defendo bastante essa questão do longo prazo. Acontece que as compulsões começaram a aparecer. E no meu caso, essas compulsões estão acontecendo relacionadas a doces. Eu estou começando a sentir desejo por doce e, algumas vezes, desejo por carboidrato. Eu estou começando a pensar em pão, começando a pensar na paçoquita, que tem açúcar. Hoje, por exemplo, foi aniversário da escola, aniversário antes do mês. E aí eu fui, eu acordei mais cedo, inclusive, para ir lá ver o meu filho do meio, que é Antônio. O aniversário dele foi esse mês, agora em novembro. E quando eu cheguei, tinha uma mesa lá cheia de docinhos. Eu olhei assim e digo, caramba, que docinho bonito. Será que vão dar para os pais também ou só para as crianças? Fiquei pensando, eu digo, não, eu não vou comer. Se me oferecerem, eu não vou comer. Quer dizer, uma coisa que deveria ser bem natural, eu ficar lá simplesmente, olhar e não está nem aí. Eu olhei e fiquei desejando doce. Então, isso é algo que realmente provoca, no mínimo, um incômodo pessoal, você ficar desejando comida. E isso tem a ver com alterações relacionadas com a serotonina. A serotonina é um circuito que tem no nosso cérebro e age aqui no hipotálamo, que é um circuito relacionado com o instinto de sobrevivência e ativa o estado de alerta. Então, quando a gente fica com a serotonina exacerbada, o circuito de serotonina exacerbado, a gente entra em estado de alerta e é daí que vem a insônia, por exemplo, que se relaciona com o estresse. Tudo isso é desencadeado por questões relacionadas com o medo. Quando a gente sente medo de alguma coisa, aí vem o instinto de sobrevivência desencadeando essas questões no nosso cérebro para a gente ficar em alerta, para a gente ficar pronto para a fuga ou para a luta e assim defender nossas vidas. Acontece que os carboidratos, eles acalmam a serotonina. Então, quando você come doce ou um carboidrato como a massa, carboidrato de índice glicêmico elevado, de digestão rápida, você vai ter uma espécie de um, é como se fosse um remédio para a serotonina. Eu sempre falo para os meus pacientes, brincando, os pacientes que são do perfil formiga, aquelas pessoas que são viciadas em doce, eu sempre falo que, na verdade, eles estão tratando a ansiedade e o estresse com o doce. O doce está funcionando como se fosse um remédio e que, muitas vezes, a gente tem que direcionar o cérebro para outros pontos, como, por exemplo, atividade física ou outras atividades que acalmem. Só que nem sempre isso é fácil de fazer e, às vezes, é necessário a gente utilizar medicações para tratar essa questão relacionada à compulsão. E é daí que a gente tem o sucesso. Quando a gente analisa, por exemplo, os resultados da semaglutida, que é o Ozenpik ou o Igov, ou os resultados do Monjaro, que é a tirzepatida, ele coloca medicação versus placebo. E aí o caminho é, já que a pessoa não está tendo resultado de emagrecimento, aumenta a dose, porque ele está analisando pura e simplesmente a medicação. E aumenta e vai progredindo na dose até chegar na dose máxima e daí vem o resultado. A semaglutida, que é o Igov, o Ozenpik, teve 14,9% de emagrecimento em média e o Monjaro teve pouco mais de 20% de emagrecimento tizepatida. Monjaro, pouco mais de 20% de emagrecimento em média. Só que esse resultado é da droga, da medicação. E a gente sabe, eu sei, e se você já tentou emagrecer, você também sabe, que o emagrecimento é multifatorial. Eu vejo pessoas me perguntando nos comentários se eu estou emagrecendo com o jejum intermitente, ou se eu estou emagrecendo com a dieta cetogênica, ou se eu estou emagrecendo com o remédio. Não, eu estou emagrecendo com tudo. Com o jejum intermitente, com a dieta cetogênica, com o Monjaro e com a estratégia prévia de ganho de massa magra, de ganho de músculos. Então eu utilizei a atividade física nesse processo de emagrecimento rápido que eu estou fazendo agora, justamente no sentido de ganhar massa magra, previamente. Então tudo é muito complexo. E aí a gente tem que fazer uma administração do que está acontecendo. As compulsões estão chegando porque eu cortei demais os carboidratos. Eu tenho duas alternativas para fazer. Uma é controlar minha ansiedade com medidas não medicamentosas, ou até medidas medicamentosas. Eu poderia acrescentar um medicamento para controlar a ansiedade e seguir em frente com o emagrecimento. Ou eu posso mudar a estratégia alimentar, em vez de utilizar a dieta cetogênica, trocar para uma dieta low carb que dê a possibilidade de eu comer um pouco de carboidrato. E aí ontem eu fiz uma coisa, a primeira alternativa. Ontem eu fui para a academia, que a atividade física libera serotonina, quando é uma atividade física leve. E aí eu fiz isso para controlar a ansiedade. Vou colocar na tela a imagem, eu fui correr na esteira. Eu corri bastante, meia hora de treino de esteira. A velocidade não foi rápida, foi uma velocidade, para mim, uma velocidade bem tranquila de fazer. Corri no máximo a 6,5 km por hora. Então isso para mim é uma velocidade bem tranquila, um exercício leve. Deu um total de 3 km em meia hora. Então foi muito tranquilo, porque eu também caminhei durante o treino. Mais ou menos 20% do tempo foi caminhando, 80% do tempo correndo. E a ideia desse treino foi simplesmente controlar a ansiedade. Eu até mostrei aí com relação ao gasto de calorias desse treino. Deu pouco mais de 190 calorias. Se você comer, por exemplo, um pãozinho de 50 gramas, você já perdeu essas calorias que você economizou na corrida. Então, atividade física desse tipo não é uma proposta muito produtiva em termos de emagrecimento, pensando nas calorias. Mas se a gente pensar no controle emocional, vale muito a pena. Tem vários vídeos que eu explico isso aqui no meu canal para você. E aí o que aconteceu? Fiz meu treino de corrida, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Até vou colocar um vídeo aí que eu deixei um recado para você ontem. Então, o benefício aqui não se relaciona com as calorias gastas, mas sim com o controle do estado de humor. Eu estou fazendo uma dieta cetogênica, jejum 24 horas, algo extremamente agressivo do ponto de vista de estratégia alimentar. E isso está gerando em mim sintomas relacionados à ansiedade e aumento dos atos alimentares emocionais. Como hoje, por exemplo, eu senti vontade de comer doce. Isso é puro estresse. E esse estresse não se relaciona com a minha vida, a minha vida está fantástica. Eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Minha vida pessoal, minha vida profissional e até minha vida financeira que estava meio ruim, agora está ficando boa. Então, na verdade, é algo puro e simplesmente bioquímico relacionado à falta de carboidrato na alimentação. Eu estou percebendo que os sintomas da falta de carboidrato estão diminuindo. Vocês viram que lá no início eu falava que eu tinha tonturas, mal-estar. Agora, por exemplo, eu consegui correr muito mais do que eu corri da outra vez. Então, talvez seja o caso de aguardar um pouco mais, já que o resultado com essa dieta cetogênica está tão positivo. Vamos ver. O futuro é de Deus, como eu costumo dizer para os meus pacientes. Vamos ver o que vai acontecer aqui comigo. Bom, eu saí desse treino muito feliz. Tomei um banho depois. Dormi muito bem. Sonhei. Acordei hoje. Fui lá para o aniversário do meu filho. O aniversário antes do mês da escola. Entretanto, eu comecei a sentir fome física. E bateu hoje pela manhã fome. Não tomei um café antes de ir, porque era muito cedo e eu ainda não tinha, o pessoal da cozinha lá de casa não tinha chegado. E eu também não dava tempo eu preparar o meu próprio café. E aí eu fui sem nada. Bebi água e fui. Senti bastante fome física. Barriga roncando, muita fome física. Eu voltei para casa, tomei um café preto e continuei sentindo fome física. Eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês. Não estou sentindo muita, mas senti ainda um pouquinho de fome física. Então, por um lado, essa corrida me ajudou no controle emocional. Só que a atividade física libera grelina, que é um hormônio produzido pelo estômago e que dá fome física. Que é o que eu falo. Tem vários vídeos que eu falo isso. Se você for fazer atividade física para emagrecer, você tem que ter cuidado. Porque se você fizer uma atividade com um gasto de calorias relativamente baixo, se eu comer, por exemplo, hoje dois pães por causa dessa fome a mais que eu estou sentindo, eu vou ingerir 400 calorias sendo que eu só queimei 190 ontem. Então, isso é algo contraproducente em termos de emagrecimento. Então, isso tem que ser muito bem pensado na estratégia que a gente vai colocar. É por isso que tem muita gente que diz que não está conseguindo emagrecer, que está fazendo tudo certo. Mas tudo certo o quê? A estratégia é complexa. É importante você ter uma espécie de mentoramento, de você ser orientado no seu processo. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa está numa fase, cada pessoa precisa de uma determinada prioridade, mas o processo em si é multifatorial. Você tem que aprender esse processo, que é um processo multifatorial, que depende de múltiplos fatores. Então, veja, o meu problema era uma compulsão. Estava começando a surgir. Depois eu fui fazer minha corrida, controlei a compulsão, só que agora veio muita fome física. E aí, o que é que eu vou fazer diante dessa problemática toda? Bom, pensei bastante de ontem para hoje. Pensei, inclusive, em abandonar a dieta cetogênica, porque é uma dieta muito intensa. Mas os resultados estão muito bons, inegavelmente. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta. Eu vou ter um churrasco amanhã, uma confraternização. Vai ser o primeiro desafio desse meu processo de emagrecimento. Vai ter churrasco, vai ter pão de alho, vai ter cerveja, vai ter um monte de comida gostosa, pessoas queridas com as quais eu quero confraternizar, eu quero relaxar. Então, eu vou querer comer. Vamos fazer o que com essa história dessa dieta cetogênica? Então, eu pensei o seguinte, em vez de eu abandonar a dieta cetogênica, que está me dando muito resultado, eu vou fazer um meio termo. Então, eu vou fazer a dieta cetogênica quatro dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta. E na sexta, sábado e no domingo, eu vou voltar para a low carb. Porque a low carb vai me dar um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de controle emocional e quatro dias na cetogênica eu consigo levar tranquilamente. Se precisar, eu faço uma atividade física nesses quatro dias leve para controlar o emocional. Inclusive, nessa fase de emagrecimento rápido, eu não estou fazendo atividade física justamente para não liberar a grelina. Então, eu vou fazer dessa forma e, com relação a low carb, vai me ajudar no controle emocional também. A cetogênica vai ajudar no resultado. O jejum de 24 horas será mantido, independente, os sete dias na semana. Entretanto, eu vou me dar o direito de, eventualmente, se eu sentir fome, eu comer uma porçãozinha de whey protein. Inclusive, ontem, eu treinei já bem melhor, a corrida já foi bem melhor, eu não senti mais aquela fadiga que eu tinha sentido no primeiro dia. Os sintomas da redução do aporte de carboidratos na alimentação, da glicemia, por exemplo, no sangue, eu não estou mais sentindo esse tipo de sintoma. A coisa está estabilizando e eu vou conseguir manter. E ontem, depois de eu correr, eu achei melhor tomar o whey protein à noite. Eu tomei o whey protein à noite justamente para proteger a musculatura, já que eu fiz esse treino de meia hora, para não ficar em jejum ainda. Para deixar um aporte extra aí de proteínas, para a musculatura não sofrer. E eu acho que está dando certo. Então, vamos seguir dessa forma. Então, dieta cetogênica, 4 dias na semana, low carb 3 dias na semana, total 7 dias. E jejum 24 horas em todos os dias, com a possibilidade de doses extra fora do período da janela alimentar, fora do momento da alimentação. Então, vamos ter a possibilidade, assim como eu faço café, chá ou água, vai ter a possibilidade também café, chá, água e whey protein. O whey protein que eu utilizo é o concentrado. Então, o whey protein de baixo teor de carboidratos e elevado teor de proteínas. Eu acredito que vai dar certo dessa forma. E agora eu vou seguir com a estratégia, porque os resultados estão inquestionáveis. Eu espero que eu tenha te ajudado com toda essa explicação sobre as compulsões. Mas se você tem compulsões alimentares, você não vai ter bons resultados utilizando medicamentos que reduzam a fome física. Como é o caso do Ozenpik, do Igov, do Monjaro. Esses medicamentos agem no estômago para reduzir a fome da barriga roncando. Mas se o seu problema é emocional, você precisa de uma abordagem emocional. Isso é uma parte muito complexa que a gente tem. Existem duas alternativas para eu te ajudar. Você pode vir para uma consulta comigo. Tem informações aqui na descrição desse vídeo. E você pode também, se você quiser, comprar o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. Também tem informações aqui como você fazer a sua inscrição no meu curso. O seu online, 100% online, que é uma alternativa mais barata do que a consulta. A consulta é mais cara, mas ela é um serviço bem mais individualizado. Existe a possibilidade, inclusive, de eu solicitar exames para você e utilizar medicações que sejam eventualmente necessárias no controle dessas questões emocionais, da ansiedade relacionada a compulsões alimentares. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. E além disso, tem todos os meus vídeos. São centenas de vídeos aqui no meu canal do YouTube. São todos gratuitos. Eu já gravei para você com o maior carinho. Amanhã eu vou passar pelo primeiro desafio. Vai ser um churrasco que eu vou ter. E eu vou contar essa história para vocês na quinta-feira. Na quarta-feira eu vou passar pelo churrasco. Amanhã eu vou pensar aqui em algum assunto, talvez um efeito colateral novo que eu estou sentindo atualmente, que eu não tinha passado para vocês. Algum desafio novo, vou colocar no vídeo de amanhã. E na quinta-feira vocês vão ver o vídeo do churrasco. Como é que foi esse churrasco? Eu estou aqui já na expectativa que eu vou querer comer pão de alho. Eu vou querer comer minha picanha. Eu nem gosto de gordura, eu como a carne. E eu vou querer tomar minha cerveja, porque faz muito tempo que eu não bebi. E eu quero tomar, eu estou com vontade de tomar uma cervejinha. Eu já estava até antes de fazer essa dieta cetogênica. Então vai ser um momento legal amanhã com os meus amigos. Até amanhã. Espero você e continue assistindo a minha série que eu estou gravando com o maior carinho. E lembre-se, se você está acima do peso, você precisa emagrecer. Emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.